Cara, você trabalhar com pessoas é muito complicado, entendeu? Para um projeto desse, ele dá 102% certo, você tem que contar 102% com as pessoas. E esse é o maior desafio, é fazer com que elas acreditem e que elas comprem esse barulho. Essa é a pior parte para mim, é fazer com que as pessoas entendam o que é necessário para a gente alcançar isso. O desfile, ele depende de basicamente hoje, para ser um sucesso, de dois comportamentos. O comportamento da escola, que é a característica de cada uma, e o comportamento técnico do carnaval. Cada carro desse que está aí fora, ele tem um comportamento técnico dentro dele, que acontece de dentro para fora. O carnaval hoje não é concebido mais num carro que é colocado um homem no volante e umas pessoas para empurrar. Esse era mole de fazer. O meu grande desafio hoje é construir um carro que ele precisa... Eu tenho um carro aqui que tem 24 pessoas dentro do carro que não aparecem. Eles estão movimentando engrenagens lá dentro para ele aparecer. Se uma dessas pessoas decidir dormir no meio do caminho, se cansei de fazer essa porcaria eu vou parar e o carro não vai acontecer de maneira que eu pretendia. Então eu dependo de dois conceitos hoje para o desfile ser um sucesso. O perfil da escola, que é basicamente o perfil das aulas, dos componentes, da harmonia, da evolução. E eu tenho o perfil técnico das alegorias, que está misturado com efeitos especiais, com a engenharia, com os coreógrafos, com os componentes dos carros. Entendeu? Então esses 102%, a gente chega onde a gente quer nesses 102%, a partir do momento que todas essas pessoas fecharem esse círculo e fazerem com que isso aconteça. Depois que terminar, que eu verificar exatamente como isso foi no conjunto, é que eu vou ver. Agora, a não ser que aconteça alguma coisa que seja totalmente fora da normalidade, que se Deus quiser não vai acontecer por conta disso. A gente está cuidando de cada coisa dessa, entendeu? Na Tijuca ano passado teve alguma coisa que saiu fora dele? Só de curiosidade. Sempre tem. Às vezes você não percebe e o público não percebe, porque você não está por dentro desse projeto. A Comissão de Frente teve uma falhazinha no carro, mas você não está sabatinho. Aquele carro que parou de andar... É, a Comissão de Frente teve mais sorte do que juízo, né? Isso aí, a culpa também é minha, também é minha. Porque eu não coloquei no livro, abrir aulas, que o carro era motorizado. Sorte! Mas eu já fiz de propósito, porque eu sabia que ele ia dar defeito. Que ia dar defeito. Eu sabia e avisei que ia dar defeito. Na hora que eu olhei que eu vou levar para ele ter conto, eu não perdi. Não perdeu. Eu não sou bobo nem nada. Até aqui, ó. Eu tenho esse documento aqui, que já está pronto, que é esse documento que vai para o jurado. Entendeu? Então, quando eu escrevo isso, eu vou fazer meu seguro. Eu não vou dizer que o carro é motorizado. Entendeu? Se eu tivesse escrito aqui que o carro era motorizado, eu fiquei satisfeito com aquilo? É óbvio que não. Aliás, eu quis matar um depois. Entendeu? Mas é isso que eu estou falando. Os erros acontecem, independente do cuidado que a gente tenha para que eles não aconteçam. E alguns são não avisados, eles são pré-anunciados. Aquele carro eu sabia que ia dar defeito. Eu tinha certeza. Tchau, tchau, tchau.